Faço a palavra agora ao primeiro deputado distrital, Paulo Tadeiro. Bem, eu vou dar uma coisa a todos e a todos, eu queria dizer que aqui muito, já se foi dito, eu tenho assim uma concordância muito grande com o discurso que foram feitos. Eu quero, então, abordar um outro aspecto dessa plenária, desse lançamento da pré-creditatura do cooperativo. Não é qualquer coisa, nós temos aqui hoje dez partidos e representantes de partidos com a plenária de conhecimento. Não é qualquer coisa, temos aqui representantes dos setores empresariais de todo o sítio federal. Representantes do setor religioso, representantes do movimento institucional, com o número que nós estamos aqui observando. Não é qualquer coisa, companheira Penélope. A gente vai observar a quantidade de tendências internas do nosso partido, dos mais diversos campos, apoiando hoje esse projeto. Então, o que nós precisamos, além de tudo aquilo que foi dito, de um balanço do que significa o governo Roriz, do que significa o governo Arruda, das cidades, da importância da vitória da Copela Dilma, enfim, tudo isso que foi dito. Agora, tem uma questão que nós precisamos aqui ressaltar, que em todos os discursos, em todos os discursos que foram reafirmados, a importância das nossas militâncias. Agora, a nossa militância não pode só ser importante na décima das eleições. Ela não pode ser importante, companheira Penélope, para levar a vitória do nosso projeto, porque muitas vezes a nossa militância, depois que ganhamos as eleições, se sente machucada, se sente preterida pelos belos pedidos, pelos belos depredadores da nossa Constituição. Então, essa militância precisa ter confiança de que esse projeto será vigorioso, mas que ela irá participar. Ela será respeitada quando um companheiro do movimento sindical sentar à mesa para negociar com o seu governo. Ela quer ver respeitada, inclusive, a sua participação com os destinos desse governo. Então, eu quero aqui que a gente firme um pacto com essa militância. Firme um pacto de que, assim que a gente chegar ao Palácio Político, não só a militância do Pequê, mas de todos os partidos que fazem parte dessa base, essa militância será respeitada, será unida. Porque é ela que vai sustentar a nossa vitória e depois a nossa reeleição. Porque os senos que cometemos no passado, entre a questão e o Pequê e o Pequê, tem um desrespeito à nossa militância. Sabe? Aquilo de chegarmos no governo e depois observarmos que boa parte dos espaços estão sendo, inclusive, disputados com agentes da direita, com indignados que estão em volta do nosso governo. E não tem compromisso com a transformação. Não tem compromisso com o socialismo. E essa palavra de ordem, é que nós temos que fazer com que essa militância competisse com o Pequê e o Chico volte a ter o conteúdo. O conteúdo que essa militância precisa é de um conteúdo socialista, de emancipação da classe trabalhadora, de imputância da política pública e acima de tudo, de respeito, de respeito que nós precisamos ter com essa militância. Então, eu quero aqui dizer que eu tenho total confiança na nossa vitória. Porque eu tenho total confiança que esse companheiro Agnelo, esse companheiro que está aqui, será, será o nosso dirigente maior para esse próximo período. E, Agnelo, o fato de todos nós estarmos aqui hoje definindo você como o comandante máximo desse projeto, é porque nós temos em você uma confiança, uma admiração e um respeito pela sua história. E você é a pessoa mais capacitada para produzir essa vitória. Então, todos os meus pães, meu parabéns, a minha salvação e até a vitória do companheiro Agnelo. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou lembrar os companheiros, bom dia. Há aqui muita palavra. Nós podíamos dizer do bastião da unidade que tem representado com firmeza o presidente Chico Filhão. Esse dia nós também temos essa sua coragem. Nós podemos falar aqui da luta da nossa bancada liderada pela Enca Contra esse governo terceirizante e privatizador Fim de quatro que fazem uma matemática política E se fosse apenas a hipnética nós não estávamos arremestados Podia falar aqui as companheiras e companheiros Daqueles que fizeram a história Que nada disso estava acontecendo Se Arlete e Gastão não tivessem aceito aquele desafio Que isso é cúlio Mas olha Arlete A Cimele foi melhorada Olha a Cimele Nós podíamos falar aqui da gente Da força do nosso setor produtivo presente De todas as visões, as filosofias religiosas Nós podíamos falar da força aglutinadora que representa essa candidatura do companheiro Aguiliano de Rocha Não se constrói nada como uma verdade solitária Só é possível realizar Realizar se nós realizamos a muitas mãos, a muitas vens Sem que ninguém seja proprietário da verdade Mas eu quero me referir a outras duas variáveis fundamentais para a nossa história e para essa nossa caminhada Eu quero me referir as instâncias do nosso partido As companheiras e companheiros nazionais Que são responsáveis por aquele enfrentamento ali no Tete-a-Tete Não era o gabinete? Não era o gabinete? Não era o gabinete? E as companheiras e companheiros das tendências Que tiveram a coragem Firme de assumir uma posição Quero me referir nessa mesma linha ao movimento social Companheira Regina de Vitanga O PT rescatou essa linha de protagonismo Com os seus bravos aliados históricos Quando o movimento social voltou a protagonizar a luta Parabéns, Regina Em nome de todos os movimentos sociais Pois bem Mas quero me referir também a uma outra variável ao Tadeu Que eu reputo realmente a mais importante Não fomos nós Deputados, senadores, deputadas, senadoras Governadoras, governadores, presidentes Que fizemos essa construção Que fizemos a transformação do país Que levamos o presidente Lula pra lá Pra dizer ao mundo Que o mundo precisa ouvir trabalhadores e trabalhadoras Tudo isso Tijolo a tijolo Foi construído pelos nossos militantes Pela nossa nação É por isso que eu quero me dirigir aqui Não apenas a nossa brava militância Forajosa militância do Partido dos Trabalhadores A quem nós temos, tipo, muito que agradecer Muito Nós temos que agradecer hoje A essa militância Quero me dirigir à militância do PTN Quero me dirigir à militância do PV Aquela que está resistente Aquela que está resistente Quero me dirigir à brava militância histórica Do nosso PSB Que sempre esteve conosco TUTU Novo partido que nasce do PPL Que nasce já com essa força Da base do governo Lula e do companheiro Cabanela Quero me dirigir também com muita especialidade Aos bravos companheiros do PCN A nossa militância aqui Mas quero me dirigir dizendo Que só haverá caminhada Se essa caminhada for protagonizada Liderada pelos nossos militantes Por todos nós que compramos o material de campanha Que achamos a bandeira Que vamos às praças Nós é que vamos fazer a caminhada E aí em 2010 Dividindo as mesmas militâncias Nós é que vamos Convertar a caminhada Junto com o time É impossível Que partidos como os nossos Dentro desse protagonismo Possamos derrotar o atraso E depois fazer um momento Com agentes da direita Fugindo com quem a gente lutava na rua A militância E aqui também Refiro meu PDT Nosso eterno companheiro De casa A militância Ela É que especialmente Vai dirigir a minha cunhada Aqui nela É por isso que não é pra gente Dessa continuação Vai dirigir a vitória E vai dirigir o governo A vitória companheiros